Há 50 anos eram libertados os presos políticos do Tarrafal detidos no antigo campo de concentração. A Presidência da República, como já vimos, elaborou um vasto programa de comemorações a decorrer durante todo o dia de hoje, com presenças dos Presidentes das Repúblicas de Cabo Verde, de Portugal, da Guiné-Bissau e representante do Presidente Angolano. Na cerimónia evocativa, o Presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Reis, abriu o rol dos discursos realzando o simbolismo histórico das comemorações para afirmar que nunca se volta a assistir a algo parecido, ao antigo campo de concentração do Tarrafal, também chamado de Campo da Morte Lenta. É profunda a marca deste campo de concentração do Tarrafal. A história real está narrada entre as estrelas e o Atlântico. O eco de silêncio revestido de tortura e adivinente de um regime de opressão e ditadura fez deste nosso município uma prisão para marcar o tempo, vários povos e várias nações. Tarrafal é hoje parte integrante de uma história universal, mas era ainda um jovem município, com apenas 19 anos da sua criação, quando se criou e se instalou o Campo da Morte Lenta ou o Campo de Concentração em Chambom. Tudo está simplesmente estampado no céu e no mar que banha o chão deste nosso turão. A memória do povo do município é a verdadeira editora deste livro. As páginas escritas pelos nossos irmãos fizeram capítulos de uma história para nunca mais, para nunca mais Tarrafal.